Música Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre com oferecimento Besni, moda em todas as tendências. Dessa vez nós vamos receber um grupo que mistura rock com marchinhas de carnaval. É com vocês, Velhas Virgens e seu Carnavelhas. Dá um tom, hein? Eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar cimentar areia, pode avisar pra sua sereia, praia de paulista é o bar. Eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar cimentar areia, pode avisar pra sua sereia, praia de paulista é o bar. Eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar cimentar areia, pode avisar pra sua sereia, praia de paulista é o bar. Eu quando vou pra praia, eu só entro na água, se for pra mijar, ensino que as que onde eu tô tiver banheiro, nem por isso eu vou me molhar. Eu sou branco demais, eu sou branco demais, eu sou branco demais e não entro nessa de tomar sol. Eu prefiro ficar na sombra com a Itaipava, pra minha escola. Eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar cimentar areia, pode avisar pra sua sereia, praia de paulista é o bar. Praia pra mim é caipora de vodka, serva gelada e sobra demais, o dia inteiro de camisa e chapéu de aba, é assim que o paulistano faz. Eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar azulejar o mar, eu vou mandar cimentar areia, pode avisar pra sua sereia, praia de paulista é o bar. Praia de paulista é o bar, praia de paulista é o bar. Eu tomei todas na moca, lá perto do Juventus, na rua Java.